Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando todos os áudios que eu encontrei das rádios comunitárias. Então se você se liga nessa parada aí de easter egg, de ET, porque a próxima temporada vai ser de ET né meu mano, assiste o vídeo que tá da hora, você vai ver quais são as conversas que rolam nas rádios comunitárias do Fortnite, firmeza? Lembrando que se você curte o meu trampo, me apoia na loja Rafa Traço Macaco, não custa nada a mais pra você e me ajuda um montão, firmeza? Então vamos pro vídeo. Certo, a Zorgoton diz, sou alienígena e moro na ilha muitos anos, então por que você não pediu minha opinião sobre extraterrestres? Provavelmente porque todo mundo achava que era uma fantasia. Além disso, não sei, você fala meio devagar. Tá, você pode até ter a sabedoria do cosmos, mas acelera cara. Adoro essas perguntas, pode mandar mais. Lada da moita, gente. Ah, então, o guarda da moita só mandou um desenho. Acho que é um arbusto abraçando um boneco de palito. Peraí. Ah, acho que era pra ser eu. Ah, moitinha, meu coração não aguenta essa fofura. Ah, tem uma coisa escrita aqui, vamos ver. Não deixe o alien me engolir. Ah, tenho notícias boas, moitinha. Não posso garantir que você não vai virar a refeição. Mas tenho quanta surpresa de que você é venenoso, então eles vão se dar mal também. Uma grande coisa, mas é melhor do que nada. Continua crescendo pro sol, meu parceiro prondoso. Tópico de hoje. Coisas que provavelmente são alienígenas. A primeira é muito fácil. Polvos. Oito braços. Sabem resolver problemas e decorar ambientes. Sinceramente, se me dissessem que o oceano é uma parada intergaláctica dos alienígenas, eu acreditaria. Cangurus. Um bichão daqueles é um alienígena? Pois é, você ouviu aqui primeiro. Eu não achava que você não devia usar essa frequência. Acho que eu vou discordar. Ah, tá. Minus. Olha, nós vamos culpar outras civilizações pelos ornitorrmpos. Essa culpa é nossa. Beleza, então tá. Vamos ver se você tem razão. Olá, pessoal. Meu nome é Mari. E se você já viu coisas estranhas que não tem a explicar... Você sabe que isso é uma rádio comunitária, né? Então, se não me estiver dirigindo um caminhão, dá pra calar a boca? Essa não. Sinto muito. Vou ficar quieta. Ah, é. Eu devia ter dito que tem muitos caminhoneiros nessa frequência também. Ah, garota dos aliens. Você ainda tá aí? Ah, não me chama assim. Eu tô morrendo de vergonha. E aí, calma, não precisa ficar com vergonha. Tipo, eu tô super animado de encontrar alguém que sabe do que eu tô falando. Então, você acredita em mim? Claro, acredito. Por que você falaria sozinha numa frequência aberta só pra mentir? Uma coisa que aprendi sobre toda essa história de óbvio... É que tem muito mais gente que acredita neles do que você fez. E aí, revela todas as aparições secretas e assombrações ocultas pros seus propósitos ser fáceis. E aí, pra quem faria isso? Oh, não pergunta pra mim. Você que é a gênia do mal. É, eu juro que não é nada disso. E obrigado pelo elogio, mas não é ser nenhuma gênia do mal. Tá, isso sim, é idiota. Eu devia falar de uma vez, desembucha. Faz meses que eu vejo óvnis no céu. Tá, certo. Ótimo, show. Hum, enfalei e continuo viva. E olha, tô me sentindo ótima. Vamos lá. Eu vi óvnis. Discos voadores. Pronto, falei de novo. Garota dos olhos? Se estiver me ouvindo, eu só queria dizer que tô com saudade do seu programa. Era reconfortante ouvir enquanto eu dirigia. Pensei até no nome pra ele. Vê o que você acha. Invasão Extra Picante. Gostou? Invasão Extra Picante. Muito bom, né? Invasão Extra Picante. Ah, eu, eu sei lá. Eu só espero que você volte logo ao ar. Ei, ah, garota dos olhos? Alô? Eu sei que impliquei com você, mas, ah, olha, eu queria saber se você tá bem. Ou se precisa de ajuda. Qualquer coisa é só falar, tá? Olá, pessoal. Eu voltei. Eu tô bem. Eu vou ficar afastada um tempinho. Não posso dizer muita coisa, mas... Tomem cuidado, por favor. E fiquem de olho nas estrelas.